São Paulo. Capital. São Paulo é um município brasileiro, capital do estado homônimo e principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. É a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano, da lusofonia e de todo o hemisfério sul. São Paulo é a cidade brasileira mais influente no cenário global, sendo, em 2016, a 11ª cidade mais globalizada do planeta, recebendo a classificação de cidade global alfa, por parte do Globalization and World Cities Study Group e Network. O lema da cidade, presente em seu brasão oficial, é non du cor, duco, frase latina que significa não sou conduzido, conduzo. Fundada em 1554 por padres jesuítas, a cidade é mundialmente conhecida e exerce forte influência nacional e significativa importância internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Ipiranga, o MASP, o Parque Ibirapuera, o Jardim Botânico de São Paulo e a Avenida Paulista, e eventos de grande repercussão, como a Bienal Internacional de Arte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a São Paulo Fashion Week, etc. A metrópole possui o 23º maior PIB do mundo, representando, isoladamente, 11% de todo o PIB brasileiro, 34% do PIB do Estado, bem como 36% de toda a sua produção de bens e serviços, além de ser sede de 63% das multinacionais estabelecidas no Brasil. É, ainda, responsável por 35% de toda a produção científica nacional, e por mais de 40% das patentes produzidas no país, sendo uma das maiores produtoras para a ciência de alto impacto mundial. A cidade também é a sede da B3, sigla D, Brasil Bolsa Balcão, a quinta maior bolsa de valores do mundo em capitalização de mercado, dados de 2017, resultado da fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, BM, e F Bovespa, com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, CETIP. São Paulo também concentra muitos dos edifícios mais altos do Brasil, como os edifícios Platina 220, Figueira Altos do Tatuapé, Mirante do Vale, Itália, Altino Arantes, Torre Norte, entre outros. A cidade é a oitava mais populosa do planeta e sua região metropolitana, com cerca de 21 milhões de habitantes, é a décima maior aglomeração urbana do mundo. A capital paulista também possui um caráter cosmopolita, dado que, em 2016, possuía moradores nativos de 196 países diferentes. Regiões ao redor da Grande São Paulo também são metrópoles, como Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba, além de outras cidades próximas, que compreendem aglomerações urbanas em processo de conurbação, como Sorocaba e Jundiaí. Esse complexo de metrópoles, o chamado Complexo Metropolitano Expandido, chegava a 33 milhões de habitantes em 2017, cerca de 75% da população do Estado e 12% da população do país, formando a primeira megalópole do Hemisfério Sul, responsável pela produção de 80% do PIB paulista e de quase 30% do PIB brasileiro. Em 2021, foi considerada pelo Boston Consulting Group uma das 45 melhores cidades do mundo para se viver. A área onde está situada a Grande São Paulo era habitada principalmente pela tribo indígena dos Guaianás no período pré-cabralino. Os índios Guaianás eram caçadores-coletores nômades. Eles não habitavam em ocas e tinham o hábito de viver em covas forradas com peles de animais e ramas. No início do século XIX, esse povo indígena estava extinto. A povoação de São Paulo dos Campos de Piratininga, topônimo indígena que significa peixe seco, ou peixe a secar, após a cheia do rio, por sua vez, surgiu em 25 de janeiro de 1554 com a construção de um colégio jesuíta, atual pátio do colégio, por 12 padres, entre eles Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, no alto de uma colina escarpada, entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí. Tal colégio, que funcionava num barracão feito de taipa de pilão, tinha por finalidade a catequese dos índios que viviam na região do planalto de Piratininga, separados do litoral pela Serra do Mar, chamada pelos índios de Serra de Paranapiacaba. O nome São Paulo foi escolhido porque o dia da fundação do colégio foi 25 de janeiro, mesmo dia no qual a Igreja Católica celebra a conversão do apóstolo Paulo de Tarso, conforme disse o padre José de Anchieta em carta à Companhia de Jesus, a 25 de janeiro do ano do Senhor de 1554 celebramos, em paupérrima e estraitíssima casinha, a primeira missa, no dia da conversão do apóstolo São Paulo e, por isso, a ele dedicamos nossa casa. O povoamento da região do pátio do colégio teve início em 1560, quando, na visita de Mendes Sá, governador-geral do Brasil, à Capitania de São Vicente, este ordenou a transferência da população da vila de Santo André da Borda do Campo, fundada em 1553 por João Ramalho e situada no Caminho do Mar, atual região do ABC Paulista, para os arredores do colégio, denominado Colégio de São Paulo de Piratininga, local alto e mais adequado, uma colina escarpada vizinha a uma grande várzea, a Várzea do Carmo, por um lado e, pelo outro lado, por outra baixada, o Vale do Anhangabaú, para melhor se proteger dos ataques dos índios. Em 1562, no entanto, incomodados com a aliança entre tupiniquins e portugueses, os índios tupinambás, unidos na Confederação dos Tamoios, lançam uma série de ataques contra a vila em 9 de julho, no episódio conhecido como Cerco de Piratininga. A defesa organizada por Tibiriçá e João Ramalho obriga os indígenas a recuarem em 10 de julho do mesmo ano. Ainda em 1590, com a iminência de um novo ataque, a cidade novamente se prepara com obras de defesa. Na virada do século XVII, os ataques de indígenas diminuem e se consolida o povoamento, nas palavras de Alcântara Machado, afinal, com o recuo, a submissão e o extermínio do gentil vizinho, mais folgada se torna a condição dos paulistanos e começa o aproveitamento regular do chão. São Paulo permaneceu, durante os dois séculos seguintes, como uma vila pobre e isolada do centro de gravidade da colônia, o litoral, e se mantinha por meio de lavouras de subsistência. São Paulo foi, por muito tempo, a única vila no interior do Brasil. Esse isolamento de São Paulo se dava principalmente porque era dificílimo subir a Serra do Mar a pé da Vila de Santos ou da Vila de São Vicente para o Planalto de Piratininga. Subida esta que era feita pelo caminho do padre José de Anchieta. Mendes Sá, quando de sua visita à Capitania de São Vicente, proibira o uso do caminho do Piraique, hoje Pia Saguera, por serem, nele, frequentes os ataques dos índios. No século XVII, homens que trabalhavam na região sudeste com a exploração de minérios, escravização de indígenas e captura de escravos fugitivo, que em sua época eram conhecidos como paulistas, ou sertanistas, foram os responsáveis pelo início das expedições das bandeiras, que geralmente partiam da cidade de São Paulo seguindo o curso dos rios, criando trilhas e pontos de apoio que depois se transformariam em cidades. Essas explorações, que acabaram por ampliar o território da colônia do Estado do Brasil, tinham como principal objetivo a captura de indígenas para a escravidão através de ataques a aldeias e missões jesuíticas. Os principais, bandeirantes, como esses homens ficaram conhecidos posteriormente, foram Fernão Dias Paz, Manuel de Borba Gato, Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera, Domingos Jorge Velho, Antônio Raposo Tavares, Nicolau Barreto e Manuel Preto. Em 22 de março de 1681, o Marquês de Cascais, donatário da Capitania de São Vicente, transferiu a capital da Capitania de São Vicente para a Vila de São Paulo, que passou a ser a cabeça da capitania. A nova capital foi instalada em 23 de abril de 1683, com grandes festejos públicos. Por ser a região mais pobre da colônia portuguesa na América, em São Paulo teve início a atividade dos bandeirantes, que se dispersaram pelo interior do país à caça de índios, porque, sendo extremamente pobres, os paulistas não podiam comprar escravos africanos. Saíam, também, em busca de ouro e de diamantes. A descoberta do ouro na região de Minas Gerais, na década de 1690, fez com que as atenções do reino se voltassem para São Paulo. Foi criada, então, em 3 de novembro de 1709, a nova capitania de São Paulo e Minas de Ouro, quando foram compradas, pela coroa portuguesa, a capitania de São Paulo e a capitania de Santo Amaro de seus antigos donatários. Em 11 de julho de 1711, a Vila de São Paulo foi elevada à categoria de cidade. Logo em seguida, por volta de 1720, foi encontrado ouro, pelos bandeirantes, nas regiões onde se encontram hoje a cidade de Cuiabá e a cidade de Goiás, fato que levou a expansão do território brasileiro para além da linha de Tordesilhas. Quando o ouro esgotou, no final do século XVIII, teve início o ciclo econômico paulista da cana-de-açúcar, que se espalhou pelo interior da capitania de São Paulo. Pela cidade de São Paulo, era escoada a produção açucareira para o porto de Santos. Nessa época, foi construída a primeira estrada moderna entre São Paulo e o litoral, a calçada do Lorena. Após a independência do Brasil, ocorrida onde hoje fica o Monumento do Ipiranga, São Paulo recebeu o título de Imperial Cidade, conferido por Dom Pedro I do Brasil em 1823. Em 1827, houve a criação de cursos jurídicos no Convento de São Francisco, que daria origem à futura Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e isso deu um novo impulso de crescimento à cidade, com o fluxo de estudantes e professores, graças ao qual, a cidade passa a ser denominada Imperial Cidade e Burgo dos Estudantes de São Paulo de Piratininga. Outro fator do crescimento de São Paulo foi a expansão da produção do café, inicialmente na região do Vale do Paraíba Paulista, e depois nas regiões de Campinas, Rio Claro, São Carlos e Ribeirão Preto. De 1869 em diante, São Paulo passa a beneficiar-se de uma ferrovia que liga o interior da província de São Paulo ao Porto de Santos, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, chamada de A Inglesa. Surgem, no final do século XIX, várias outras ferrovias que ligam o interior do estado à capital, São Paulo. São Paulo tornou-se, então, o ponto de convergência de todas as ferrovias vindas do interior do estado. A produção e exportação de café permite à cidade e à província de São Paulo, depois chamada de Estado de São Paulo, um grande crescimento econômico e populacional. De meados desse século até o seu final, foi o período que a província começou a receber uma grande quantidade de imigrantes, em boa parte italianos, dos quais muitos se fixaram na capital, e as primeiras indústrias começaram a se instalar. Com o fim do segundo reinado e início da República, a cidade de São Paulo, assim como o estado de São Paulo, tem grande crescimento econômico e populacional, também auxiliado pela política do café com leite e pela grande imigração europeia e asiática para São Paulo. Durante a República Velha, 1889 a 1930, São Paulo passou de centro-regional à metrópole nacional, se industrializando e chegando a seu primeiro milhão de habitantes em 1928. Seu maior crescimento relativo, neste período, se deu, na década de 1890, quando dobrou sua população. O auge do período do café é representado pela construção da Segunda Estação da Luz, o atual edifício, no fim do século XIX e pela Avenida Paulista em 1900, onde se construíram muitas mansões. O vale do rio Anhangabaú é ajardinado e a região situada à sua margem esquerda passa a ser conhecida como Centro Novo. A sede do governo paulista é transferida, no início do século XX, do pátio do colégio para os campos ilícios. São Paulo abrigou, em 1922, a Semana de Arte Moderna que foi um marco na história da arte no Brasil. Em 1929, São Paulo ganha seu primeiro arranha-céu, o Edifício Martinelli. As modificações realizadas na cidade por Antônio da Silva Prado, o Barão de Duprat e Washington Luiz, que governaram de 1899 a 1919, contribuíram para o clima de desenvolvimento da cidade. Alguns estudiosos consideram que a cidade inteira foi demolida e reconstruída naquele período. Com o crescimento industrial da cidade, no século XX, para a qual contribuiu também as dificuldades de acesso às importações durante a Primeira Guerra Mundial, a área urbanizada da cidade passou a aumentar, sendo que alguns bairros residenciais foram construídos em lugares de chácaras. A partir da década de 1920, com a retificação do curso do rio Pinheiros e reversão de suas águas para alimentar a usina hidrelétrica Henry Borden, terminaram os alagamentos nas proximidades daquele rio, permitindo que surgisse na zona oeste de São Paulo, loteamentos de alto padrão conhecidos hoje como a região dos jardins. Também no início da década de 1920 ocorreu a Revolta Paulista de 1924, conflito armado travado nos bairros operários próximos ao centro da cidade de São Paulo e que durou 23 dias, de 5 a 28 de julho, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. O confronto entre as tropas federais do presidente Arthur Bernardes e parte do Exército Brasileiro, foi classificado pelo governo federal como uma conspiração, motim e, revolta contra a pátria, sem fundamento, encabeçada por membros desordeiros do Exército Brasileiro. Entre os motivos que desencadearam a revolta, estavam a crise econômica brasileira, com a queda nas exportações depois da Primeira Guerra Mundial e a crise política, com a insatisfação de alguns grupos políticos com a concentração de poder entre representantes dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Esses grupos formaram o movimento Reação Republicana, que pedia a proteção para todos os produtos brasileiros, não somente para o café, como era usual. O movimento apoiou o carioca Nilo Bessanha nas eleições de 1922, vencidas por Arthur Bernardes, natural de Minas Gerais. Alguns militares se opuseram a que ele assumisse a presidência, o que iniciou as desavenças entre parte das Forças Armadas e o Governo Federal, que culminaram com a Revolta de 1924. No final da década mais precisamente entre os anos de 1928 e 1933 foram elaboradas plantas cadastrais do município em escala 1 para 5 mil e 1 para 1 mil, sendo este o primeiro executado no Brasil e um dos primeiros do mundo pelo uso da aerofotogrametria. Foi um dos pioneiros do mundo, com isso o município de São Paulo ganhava um grande detalhamento de seu território por meio da execução rápida da aerofotogrametria rápida quando comparado com levantamentos topográficos, método anteriormente utilizado. Em 1932, São Paulo se mobiliza no seu maior movimento cívico, a Revolução Constitucionalista, quando toda a população se engaja na guerra contra o Governo Provisório, de Getúlio Vargas. Em 1934, com a reunião de algumas faculdades criadas no século 19 e a criação de outras, é fundada a Universidade de São Paulo, USP, hoje a maior do Brasil. Outro grande surto industrial deu-se, durante a Segunda Guerra Mundial, devido à crise na cafeicultura na década de 1930 e as restrições ao comércio internacional durante a guerra, o que fez a cidade ter uma taxa de crescimento econômico muito elevada que se manteve elevada no pós-guerra. Em 1947, São Paulo ganha sua primeira rodovia asfaltada, a Via Anchieta, construída sobre o antigo traçado do caminho do Padre José de Anchieta, liga a capital ao litoral paulista. Na década de 1950, São Paulo era conhecida como a cidade que não pode parar e como a cidade que mais cresce no mundo. São Paulo realizou uma grande comemoração, em 1954, do quarto centenário, de fundação da cidade. É inaugurado o Parque do Ibirapuera, lançados muitos livros históricos e descoberta a nascente do rio Tietê em Salesópolis. Com a transferência, a partir da década de 1950, de parte do centro financeiro da cidade que fica localizado no centro histórico, na região chamada de Triângulo Histórico, para a Avenida Paulista, as suas mansões foram, na sua maioria, substituídas por grandes edifícios. No período da década de 1930 até a década de 1960, os grandes empreendedores do desenvolvimento de São Paulo foram o prefeito Francisco Prestes Maia e o governador do estado de São Paulo Adhemar de Barros, o qual também foi prefeito de São Paulo entre 1957 e 1961. Prestes Maia projetou e implantou, na década de 1930, o Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo, que revolucionou o trânsito de São Paulo. Estes dois governantes são os responsáveis, também, pelas duas maiores intervenções urbanas, depois do Plano de Avenidas, e que mudaram São Paulo, a retificação do rio Tietê com a construção de suas marginais e do metrô de São Paulo. Em 13 de fevereiro de 1963, o governador Adhemar de Barros e o prefeito Prestes Maia criaram as comissões, estadual e municipal, de estudos para a elaboração do projeto básico do metrô de São Paulo, e destinaram ao metrô suas primeiras verbas. No início dos anos 1960, São Paulo já somava 4 milhões de habitantes. Iniciado a sua construção em 1968, na gestão do prefeito José Vicente de Faria Lima, o metrô paulistano começou a operar comercialmente em 14 de setembro de 1974 e em 2016 contava com uma rede de 71,5 quilômetros de extensão e 64 estações distribuídas por 5 linhas. Naquele ano, foram transportados pelo sistema 1,1 bilhão de passageiros. No final do século XX e início do século XXI, São Paulo se tornou o principal centro financeiro da América do Sul e uma das cidades mais populosas do mundo. Como a cidade brasileira mais influente no cenário global, São Paulo é atualmente classificada como uma cidade global alfa. A metrópole possui o 23º maior PIB do mundo, representando, isoladamente, 11% de todo o PIB brasileiro e 34% do PIB do Estado em 2018, sendo ainda responsável por 28% de toda a produção científica nacional em 2005. O intenso processo de conurbação atualmente em curso na Grande São Paulo tem tornado inefetivas as fronteiras políticas entre os municípios da região, criando uma metrópole cujo centro está em São Paulo e atinge municípios, como por exemplo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, a chamada região do Grande ABC, Osasco e Guarulhos, entre vários outros. A região metropolitana de São Paulo, RMSP, foi criada no ano de 1973 e atualmente é constituída por 39 municípios, sendo a maior aglomeração urbana brasileira e a terceira maior das Américas, com 20.820.093 habitantes. Outras regiões próximas a São Paulo são também regiões metropolitanas do Estado, como Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Sorocaba. Outras cidades próximas compreendem aglomerações urbanas em processo de conurbação, como Jundiaí. O chamado Complexo Metropolitano Expandido, megalópole da qual a Grande São Paulo faz parte, ultrapassa os 32,2 milhões de habitantes, aproximadamente 75% da população do Estado. As regiões metropolitanas de Campinas e de São Paulo são interligadas pela aglomeração urbana de Jundiaí e formam a primeira macrometrópole do Hemisfério Sul, unindo 72 municípios que, juntos, abrigam 12% da população brasileira. São Paulo é a cidade mais multicultural do Brasil e uma das mais diversas do mundo. Desde 1870, aproximadamente 2,3 milhões de imigrantes chegaram ao Estado, vindos de todas as partes do mundo. Atualmente, é a cidade com as maiores populações de origens étnicas italiana, portuguesa, japonesa, espanhola, libanesa e árabe fora de seus países respectivos, e com o maior contingente de nordestinos fora do Nordeste. Com a decadência da imigração europeia e asiática após a década de 1930, passou a predominar a vinda de imigrantes, em sua maioria oriundos da região nordeste do Brasil. A cidade já contava com população afrodescendente no século XIX, mas foi a partir da segunda metade do século XX que a população de origem africana cresceu rapidamente, através da chegada de pessoas de outros estados brasileiros, principalmente da zona litorânea da Bahia. Uma das colônias mais marcantes da cidade é a de origem árabe. Os libaneses e sírios chegaram em grande número entre os anos de 1900 a 1930. Hoje seus descendentes estão totalmente integrados à população brasileira, embora aspectos culturais de origem árabe marcam até hoje a cultura da capital paulista. Restaurantes de comida árabe abundam por toda a cidade, vendendo pratos que já entraram definitivamente na culinária brasileira, quibe, esfirra, charutinho de repolho, etc. A Rua 25 de Março foi criada pelos árabes, que eram em sua maioria comerciantes. A cidade de São Paulo possui o maior número de pessoas que se declaram de origem asiática, amarelos, do Brasil. Cerca de 456 mil pessoas são de origem oriental, dos quais 326 mil são japoneses. A comunidade japonesa da cidade é a maior fora do Japão. Imigrantes vindos do Japão começaram a chegar em 1908, e imigraram em grande número até a década de 1950. A maior concentração de orientais da cidade está no Distrito da Liberdade. O clima paulistano é caracterizado como subtropical úmido, do tipo CWA, segundo Copen, com invernos secos e verões chuvosos com temperaturas mais altas, sendo outono e primavera estações de transição. No entanto, devido à sua altitude, São Paulo experimenta condições de clima temperado. As precipitações caem principalmente sob a forma de chuva e, esporadicamente, de granizo, podendo ainda virem acompanhadas de descargas elétricas e fortes rajadas de vento. Durante os meses de verão são comuns ocorrências de chuvas convectivas, associadas ao calor e à umidade mais elevada, em especial no final da tarde. Por outro lado, no inverno, quando a frequência das precipitações é menor, os índices de umidade relativa do ar, o RA, caem, algumas vezes para valores abaixo de 30%, dificultando a dispersão de poluentes e favorecendo a poluição do ar. Porém, nessa mesma época, é mais comum a entrada de massas de ar polares que contribuem para derrubar as temperaturas, sendo que algumas mais fortes chegam a baixar para 10 graus Celsius ou menos. A temperatura máxima mais baixa registrada em São Paulo desde 1961 foi de 8,7 graus Celsius, no dia 24 de julho de 2013, seguido por 9,8 graus Celsius em 31 de maio de 1979. Nevoeiros ocorrem quando há combinação de alta umidade e de baixas temperaturas, enquanto que as geadas acontecem esporadicamente em regiões mais afastadas do centro e, em invernos mais rigorosos, em boa parte do município. Segundo dados da Estação Meteorológica Convencional do Instituto Nacional de Meteorologia, em Met, no Mirante de Santana, a oficial do município, desde 1945 a menor temperatura registrada em São Paulo foi de menos 2,1 graus Celsius em 2 de agosto de 1955 e a maior atingiu 37,8 graus Celsius em 17 de outubro de 2014, ultrapassando a marca anterior de 37 graus Celsius observada em 20 de janeiro de 1999. O maior acumulado de precipitação observado em 24 horas chegou a 151,8 milímetros em 21 de dezembro de 1988. Obrigado por assistir.